Por fora esse sorriso é só pra disfarçar Por dentro há uma grita querendo chorar Quem te vê não imagina Pensa que é só alegria, mas não sente a dor De um coração sangrar São tantas as batalhas para enfrentar Que às vezes vai pra guerra querendo parar Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem conflitos, mas não sente a dor Dos espinhos que teve que pisar Se não fosse Ele Você já teria parado Se não fosse Ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse Ele Se não fosse Ele Sua força teria escutado Se não fosse Ele Sua história teria acabado Já tinha morrido Se não fosse Ele São tantas as batalhas para enfrentar Que às vezes Que às vezes vai pra guerra querendo parar Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem conflitos, mas não sente a dor Dos espinhos que teve que pisar Se não fosse Ele Se não fosse Ele Você já teria parado Se não fosse Ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse Ele Se não fosse Ele Se não fosse Ele Se não fosse Ele Sua força teria esgotado Se não fosse Ele Sua história teria acabado Já tinha morrido Se não fosse Ele A dor é o Deus que te sustenta Aquele que nunca te abandonou Está contigo a todo instante Ele é o teu Senhor A dor é o Deus da tua salvação Aquele que sempre te estende a mão E lembra porque você não parou Porque até aqui teu Deus te sustentou Se não fosse Ele Você já teria parado Se não fosse Ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse Ele Se não fosse Ele Sua força teria esgotado Se não fosse Ele 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 Obrigado.